E aí galera, beleza? Showgamingo aqui, hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft E bom galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês a nova atualização, atualização pré-release do Minecraft 1.2 Já saiu, foi bem rápido, eu sei, mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu sei e algumas coisas novas Bom, primeiramente você pode pegar seu lobo, você pega ele com seu osso Você vai pegar ele aqui ó, beleza? Pegamos, vamos pegar outro aqui Beleza, agora a gente pode cruzar eles galera, com o Cat Pork Shop, que é uma coisa bem legal E eles fazem um filhotinho bem bonitinho, ó lá, muito cabeçudinho Inclusive galera, com esse tamanhozinho a gente já pode fazer ele sentar ó, fica muito bonitinho cara, é bem legal mesmo A gente pode ter uma família de lobo, outra coisa muito legal que eu já dei um spoiler é isso aqui galera Bom, agora tem um novo bioma que é o pântano galera, nossa, muito bacana mesmo, mesmo Tem a nova, tem aqui ó, a nova madeira, que você pode escalar agora também no cipó, esses negocinho aqui ó Esses negocinho aqui que eu quebrei agora, tem como você escalar ele Aí ó, agora eu tô subindo na árvore pelo cipó, é muito bacana mesmo, muito legal cara, eu curti bastante Eu falei com a galera lá do Twitter, falei algumas coisas que tinham acontecido no Minecraft novo E eu preferi gravar um vídeo porque é muito legal mesmo aqui ó, o cipó você pode subir nele, é bem bacana E esse novo bioma galera, é muito bacana mesmo, olha o tamanho das árvores e tal, deixa o jogo mais legal Outra coisa que eu achei muito bacana mesmo é você pegar o ovo de algum animal, por exemplo, Creeper Creeper, só pra ficar mais emocionante, a gente pode pegar o Creeper, pegar uma, cadê a dispenser, dispenser Aqui, pegamos uma dispenser e com essa dispenser e a gente colocar o negócio do Creeper aqui Ah, outra coisa eu mudei de skin tá galera, é, e agora tem uma nova animação que quando você vira assim ó Você pode ver o lado da sua cabeça e tal, é uma nova animação ó, como você pode ver e tal E eu vou mostrar aqui pra vocês ó, ah, ah, o Creeper né, o negócio do Creeper e tal Você pega o dispenser, pega a pressure plate, cadê aqui ó, você pega a pressure plate Pega o redstone, cadê o redstone, ah, aqui, beleza, você pega a redstone, liga aqui ó Você coloca um coisa e aí vai nascer o Creeper que tava aqui dentro Bom, mas essa é a grande parte galera, só queria mostrar pra vocês a nova atualização mesmo Se tiver gostado do vídeo é só você clicar em gostei, se você tiver gostado mais ainda Adiciona aí como seus favoritos E me ajuda aí se inscrevendo no canal que eu fico bem feliz E por esse bioma novo aí bem legal Mas então é isso galera, um abraço e fui